Um jogo, um contexto totalmente que saiu fora do que você planejava, por mais uma expulsão, pelo mesmo atleta que esteve sendo expulso recentemente. O que você pode falar a respeito? O Cruzeiro perdeu para ele mesmo. Já era um jogo muito difícil, porque a gente sabia da qualidade do Bahia. Um time que consegue jogar curto, tocar passes por dentro da estrutura defensiva, fez mais de 700 passes contra o Flamengo e vem atuando em um nível muito alto. A gente se preparou também para conseguir gerar algumas dificuldades para eles e encontramos também muitas dificuldades. Conseguimos sair na frente do placar, numa jogada bem construída, no mérito daquilo que foi trabalhado e os jogadores conseguiram criar em cima. E o Bahia, respondendo, jogando em casa e assumindo riscos, conseguiu ter mais a posse de bola e empurrar a gente para o nosso campo. A gente... Está tranquilo? Está funcionando? A gente, com alguma dificuldade, conseguiu defender bem, mas mais embaixo, defendendo bem a área. Tivemos algumas situações muito claras para gerar chances de gol ou chances de gol em transição com oportunidade de fazer 2x0. Mas a gente precisava ajustar as abordagens da primeira linha de construção do Bahia, que variava hora em 3, hora em 2, e tirava as nossas referências para ajustar a marcação e empurrava a gente para trás. No intervalo, a gente volta com essa ideia. Melhora um pouco, mas ainda tem alguns desajustes, deixa alguns espaços. E na minha leitura, depois que a gente faz as primeiras substituições do segundo tempo, a gente equilibra a equipe, volta a equilibrar o jogo, tem chances novamente de fazer o segundo gol. E depois disso vem a expulsão, num momento em que a gente já havia recuperado o equilíbrio no jogo e tinha chances de ampliar o placar. Entendo que em alguns momentos que a gente jogou com um homem a menos, a gente foi equilibrado, eficaz e defendeu bem e manteve o equilíbrio da equipe no jogo, tanto emocional quanto posicional. Mas no jogo de hoje, a nossa proposta, a forma que a gente optou para fazer o jogo com um homem a menos, ela não foi tão efetiva. A responsabilidade, sobretudo nesse sentido, ela é minha. Porque eu como treinador, eu tenho que lidar com as possibilidades da equipe ficar com um homem a menos e ter decisões assertivas. Então, era um jogo difícil. O contexto ficou muito desfavorável, sim, com um homem a menos. A gente está enfrentando um grande adversário fora de casa. Mas, sobretudo, eu tenho que chamar essa responsabilidade para mim, porque tem momentos que nós planejamos as coisas, as nossas ideias acabam acontecendo de uma forma funcional e satisfatória. E hoje não aconteceu. E, principalmente, ela vem da minha tomada de decisão. Então, esse jogo que se transcorreu com um jogador a menos, a responsabilidade, sobretudo, é minha. Tem alguns aspectos associados da equipe sempre buscar o gol, sempre buscar se impor, ter muitos jogadores jovens envolvidos. E a gente, talvez, em alguns momentos, pudesse ter mantido o equilíbrio para não se expor a um placar pior. Mas essa é a nossa mentalidade. E a gente precisa, com essas experiências, aprender a saber se expor de maneira controlada. Hoje a gente se expôs com um a menos de uma forma um pouco descontrolada e isso acabou resultando em sofrer dois gols nos acréscimos do jogo. Então, também, se a gente for ver, o placar deixa para a gente esse aprendizado, da gente não perder o equilíbrio no momento de desvantagem. A gente saber lidar com um placar desfavorável com a minha menos fora de casa. Mas, ao mesmo tempo, também ele não representa o equilíbrio, o grau de dificuldade que foi o jogo para o Bahia. O Bahia também não fez um jogo para ganhar numa goleada de 4x1. Cabe a gente saber, numa situação de adversidade, buscar um resultado, mas de forma mais equilibrada, de forma mais controlada, mas isso também faz parte da forma como a gente trabalha, querendo ser protagonista. Os jogadores assimilaram isso. Acho que isso é importante. É só a gente ajustar para, nesses momentos de dificuldade, saber gerenciar a crise que a gente está passando momentânea dentro de campo naquela situação. Seabra, em cima desse protagonismo que você falou, até agora os pontos conquistados pelo Cruzeiro, com muita entrega, com um jogo coletivo, com todo mundo sabendo o que é o elenco do Cruzeiro hoje que ainda precisa de peças. E foi diferente do que a gente viu aqui hoje. Pouca coletividade, companheiros não escolhendo sempre o melhor para passar a bola. Isso aconteceu com o Matheus Pereira algumas vezes, com o próprio Robert. E alguns lances ali até enfeitando um pouco mais. Como corrigir isso e qual é o seu ponto para cobrar para o Cruzeiro voltar a ser o Cruzeiro que vinha jogando até então, antes dessa rodada contra o Bahia? A gente acho que, principalmente no último jogo, conseguiu ter um equilíbrio muito grande entre individualidade e coletividade. No trabalho coletivo com bola e sem bola, em alguns momentos hoje, em escolhas com bola, realmente não fomos felizes nesse equilíbrio e acabamos não tomando as melhores decisões que poderiam aproximar a gente de ampliar um resultado num momento favorável do jogo. Eu concordo com isso. Por outro lado, no trabalho defensivo, nós tivemos um esforço coletivo grande. O Bahia exigia isso. Eu acho que a equipe, nos momentos que não conseguiu ter sucesso ou que encontrou dificuldades, é também o mérito do adversário. O Flamengo também teve a mesma dificuldade contra o Bahia em muitos momentos do último jogo. E eu acho que é isso. Os aprendizados desse jogo, a gente sempre trabalha dentro do equilíbrio. Quando a gente vence, não está tudo certo. Quando a gente perde, não está tudo errado. Mas precisamos, sim, pontuar para que a gente tenha um julgamento melhor, tenha um critério melhor nas escolhas nesses momentos, porque poderia ter mudado o cenário do jogo a nosso favor e deixado uma situação de placar e de contexto muito mais favorável, passado uma pressão para o Bahia, uma ansiedade, caso a gente tivesse conseguido fazer 2x0. Por mais que o Kaique não esteve hoje à disposição, ele volta contra o Atlético Paranaense, o Marlon foi expulso, e você sinaliza alguma outra mudança? O Barreal já está pronto para começar, para voltar a começar? Aquele time que você estava já dando uma sequência e teve por lesão algumas mudanças? A gente teve hoje, está tendo aos poucos, o retorno do Rafael Bilu, que já esteve no banco no último jogo, e hoje teve o retorno do Álvaro e do Matheus Vital. Eles poderiam já ter entrado no jogo de hoje. A circunstância é que você colocar em campo um jogador quando a equipe já está com um a menos e ele não vem de uma sequência de jogo, é uma situação um pouco desfavorável para esse jogador, eu entendo. Então, preferiria optar por aqueles que já vêm entrando e estão com um pouco mais de ritmo, mas eles estão à disposição, podem ser utilizados em circunstâncias normais a partir da próxima partida. E quanto ao Kaique, vamos aguardar, a gente ainda é muito cedo para saber. É lógico que a gente sempre espera poder contar com todos os jogadores. Seabra, sobre o Marlon também, mais uma expulsão. Às vezes pode ser excesso de vontade, etc., mas prejudica o time mais uma vez. Qual é a postura internamente para se corrigir isso na conversa com o jogador? Exato. A gente tem que orientar, cobrar, conscientizar. Com certeza, é excesso de vontade. O Marlon é um jogador leal, não é um jogador desleal. E precisamos achar esse equilíbrio na competitividade para que isso não venha a acontecer, porque acaba prejudicando muito a equipe, prejudica ele também. Mas é uma pessoa que é fácil de lidar, que recebe muito bem as orientações, as cobranças e também os incentivos. Então, essa gestão, nesse trato direto com ele, ela é muito simples e não causa nenhum estresse. O desafio é ele realmente conseguir modular isso e ter as decisões corretas nesse tipo de circunstância para evitar uma expulsão novamente. Obrigado, e desculpa, Obrigado.